Bolsonaro desembarca na Itália para a cúpula do G20. Presidente chegou a Roma na manhã desta sexta-feira e vai se reunir com o presidente italiano. Assista agora em Últimas Notícias. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, desembarcou na manhã desta sexta-feira, 29 de outubro, em Roma, a capital da Itália. Ele está no país para participar da cúpula de líderes do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Mais lei as últimas notícias no portal SBT News. Os ministros Carlos França, das Relações Exteriores, e Paulo Guedes, da Economia, fazem parte da comitiva do presidente. O único compromisso oficial do presidente nesta sexta é uma audiência com o presidente da Itália, Sergio Mattarella. Bolsonaro foi recebido por apoiadores na Embaixada do Brasil em Roma e disse estar satisfeito com a chegada ao país. Estou muito feliz, se Deus quiser na segunda-feira visitarei os meus ancestrais, disse. O encontro do G20 deve discutir temas relacionados ao combate ao coronavírus e à questão climática. Nesta semana, o Itamaraty divulgou que o Brasil vai levar os temas de saúde, tecnologia e meio ambiente. Enquanto estiver no país, o vice-presidente Hamilton Mourão ocupará o cargo do executivo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.